Pela primeira vez, desde que o Lógico foi zero, você nunca viu, eu saí quando a manifestação qual que é que eu saí, hoje eu queria pedir a você, desculpa, eu estou com a canganta muito ruim e eu não quero ousar falar, porque eu tenho que embarcar para a China sábado de manhã e eu me ensino para com a garganta boa para conversar com xixipi, vim aqui para parabenizar a minha ministra e só para dizer para vocês que o nosso compromisso é garantir que a cultura voltou de verdade nesse país, que ninguém nunca mais ouve desmontar a experiência cultural do povo brasileiro e a prática cultural do povo brasileiro. Um abraço para vocês, eu pego que vocês ajudem muito essa mulher, eu pego que vocês ajudem na guerra em defesa da cultura contra nós, mas é muito grande, vão dizer que a mamata voltou, vão dizer que a farra voltou, vão dizer que o gado desnecessário voltou, vão dizer uma série de coisas que vocês já sabem o que eles vão dizer, mas dessa vez vocês não devem ficar perto, a gente não pode permitir que a parte, que é a pauta de costumes possa derrotar a política cultural desse país, e é você que tem que ajudar a controlar melhor. Beijo no coração de cada um, logo logo nós nos encontraremos outra vez. Um abraço. Aplausos Aplausos Aplausos